Dago Mago Vem me dar a força do ar Dago Mago Vem que eu vou te levar Vem, vem, vem melhor Tua energia e tempo Deixa essa magia te levar Vem, vem, tem suor Que é o pinga de molho bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, coração que grita Vem que eu vou te levar Vem me dar a força do ar Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Embalada, ternura e liberdade Vem, vem, vem melhor Tua energia e tempo Deixa essa magia te levar Ah, tem, tem, tem suor Que é o pinga de molho bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, 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 iê, iê Esquim-dim-dim-dem-dem-do Oh, iê, iê Tem pimenta teu tempero Oh, iê, iê Liberdade e tensão Pra sempre, amor, iê Pra sempre, amor, iê Tago, tago Um coração que grita, iê A dor, a dor, vem que eu vou te levar A dor, a dor, vem me dar a força do luar A dor, a dor, vem que eu vou te levar Com prazer e loucura, embalar na ternura E liberdade A dor, a dor, vem que eu vou te levar Ero, erô Ero, erô Cago, mago Um coração que grita e eu Cago, mago Vem que eu vou te levar Cago, mago Vem me dar a força do luar Cago, mago